Bom dia a todos, para quem não me conhece, eu sou a Silvana Carminachi, atual presidente da ABD. Hoje é um prazer e uma honra abrir essa aula, esse treinamento da Hunter Douglas, aqui representada pela Vivi, nossa parceira antiga, né gente, de muitos anos, e é muito bom estar perto dos associados também. Vivi, a palavra está com vocês. Rô, a gente vai passar o vídeo dos 40 anos? Vamos passar? Ele está tão legal, está tão bonito, e a gente comemora dia 30, né? Isso, já está aqui, esse é o ano de comemoração dos 40 anos da ABD. Quero convidar todos para participarem da cerimônia, viu Vivi? Nós temos uma cerimônia de premiação do primeiro ano do ABD Design Awards, junto com a comemoração de 40 anos da ABD. tem uma surpresa bem gostosa, vai ser um streaming, né? Dia 30, às 17 da tarde, e a inscrição tem que ser feita no site da ABD, tá gente? Eu conto com a participação de todos vocês para comemorar a nossa data e todas as vitórias que nós tivemos nesses 40 anos, né? Maravilha! Uma história linda, né? É só um vídeo rapidinho, então, para a gente começar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu comecei da aula de Design Interiores em 77 e fui aprendendo com a minha própria vivência que, para fazer Design Interiores, você precisa gostar do ser humano, gostar do outro. Isso é fundamental. Quando a gente ensina, na verdade, a gente não está ensinando, a gente está aprendendo o tempo todo. Eu tinha estudado música durante 10 anos, tinha tocado harmônica e tinha me formado concertista e tudo mais, mas eu não queria dar aula de música. Com os amigos da minha prima que fazia arquitetura no Mackenzie, numa conversa, acabou que elas me indicaram um decorador, na ocasião, que frequentava a loja delas, que era uma loja de imóveis ingleses, que tinha na rua Augusta, naquela época. E ela me deu o endereço e eu fui no dia seguinte, chegando lá, eu me encantei, parecia que eu tinha vivido lá naquele lugar a vida toda. Fiquei, assim, realmente encantada. E comecei a trabalhar lá. Eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia quem era o decorador, o que ele fazia, eu não sabia nada. Mas aquilo foi um mundo que se abriu para mim e que foi maravilhoso. Eu nunca mais quis sair de lá e realmente nunca mais pensei em qualquer outra profissão que não fosse essa. Nós, em cada fase da vida, nós podemos nos identificar com a nossa casa de maneiras diferentes. Aquilo que a gente amava, aquilo que era importante, aquilo onde a gente cabia, de repente não existe mais. Significa que aquilo que você tem dentro da sua alma, não cabe mais à vida. E foi assim que eu comecei o meu trabalho. A prestar atenção nas pessoas que não cabiam mais dentro das suas casas. Que me chamavam para descobrir um novo, para fazer um novo ambiente para elas, porque elas já tinham mudado de fase de vida. Com o tempo, quando você chega na minha idade, você descobrirá que na verdade não existe uma única fórmula para o sucesso. Existem várias. Talvez o mais interessante é sempre lembrar que existirá a necessidade de reinvenção, provavelmente, a cada esquina que a gente chega. Porque a glória do mundo é transitória. SIC, TRANSIT, GLÓRIA, MUNDO. As vezes eu me sinto como uma imensa praia. E cada grão de areia é uma referência que passou pela minha vida. Uma pessoa, uma experiência, uma memória que ficou. E eu sou toda essa areia. Ficou lindo, né? Ah, esse vídeo é maravilhoso. Não me canso de assistir. Vai ter um complemento dele no dia 30, para vocês verem. É mesmo? É. Ai, que ótimo. E eu agradeço a vocês. Eu vou ficar agora aqui assistindo com vocês esse treinamento. Bom dia a todos. Gente, deixa eu... Rô, eu posso começar já? Você vai passar mais algum vídeo, alguma informação? Tá. A gente está recebendo algumas mensagens aqui, dizendo que o som está baixo. Mas o som que vocês escutam... Vocês estão me ouvindo bem? Conseguem colocar no chat? Aqui a Ingrid está dizendo que está ok. A Fabrícia está dizendo que está ok. Tudo bem. Se você estiver com o som baixo, tenta, quem estiver no celular, ajustar o volume do celular ou o volume do computador mesmo. Porque o som que vocês escutam pode ser administrado por vocês. Talvez possa ser isso, que tenha uma configuração no computador que esteja baixinha. Tá bom? Bom dia oficialmente para todos vocês. É um prazer estar aqui novamente em parceria com a ABD, trazendo o conteúdo que a gente preparou aqui especialmente para vocês. Hoje o convite será para que a gente possa ir além das janelas. Hoje o nosso terceiro módulo de conteúdo vai trazer informações importantes sobre proteção solar para áreas externas, todos, como os todos podem ser importantes para proteção e utilização de áreas externas, tanto das casas como de espaços corporativos, mas também um convite para que a gente possa entender o quanto isso pode ser positivo para a utilização de ambientes internos mais abertos, mais arejados, com um sombreamento externo que permita que você possa usar esses ambientes de forma mais flexível, de forma diferente, né? Por que sempre fechado, com ar-condicionado, com cortina? Por que não uma integração maior com o externo, com ventilação, mas sem que você perca a proteção? Então a gente vai discutir outras formas de aplicar produtos que possam ter um impacto muito significativo na proteção solar, no seu conforto térmico, no seu conforto visual, na proteção de UV do seu patrimônio, mas não olhando só para o revestimento do vidro interno, olhando para as fachadas, na aplicação de elementos nas fachadas, para que isso aconteça. Bom, quem está entrando no treinamento hoje, que não participou dos outros módulos, meu nome é Viviane Zorzetti, eu sou gerente de trade marketing da Hunter Douglas Brasil. Hoje nós temos aqui também a Fabrícia Damasco, que é a nossa consultora comercial na cidade de São Paulo, e ela vai estar com a gente o tempo todo, para que todas as dúvidas, as perguntas que vocês tenham para fazer durante o treinamento, coloquem no chat, deixe lá registrado no chat, que ela vai nos ajudar, vai responder todas as dúvidas de vocês durante a apresentação, e ao final também a gente vai abrir para perguntas, para que a gente possa conversar um pouquinho, tá bom? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês, só um minutinho. Uma apresentação de imagens, onde a gente vai explorar a imagem dos produtos, e eu vou explicando para vocês o conceito de utilização, e como vocês podem aplicar esses produtos de diversas formas. Então, como eu falei, hoje o convite é para que a gente vá além das janelas, a gente vai ajudar vocês a transformar espaços externos também em espaços mais agradáveis, mais aconchegantes, não pensando só na questão da estrutura dos móveis e de todos os elementos a qual vocês já trabalham e já especificam, mas como, por exemplo, transformar uma varanda numa varanda confortável, uma varanda aberta, numa varanda confortável para que você possa utilizar esse espaço, mesmo com a ação do sol, mesmo em regiões onde você tenha uma temperatura maior ou num determinado momento do ano que você tem um calor mais presente, como que você pode usar esses espaços de forma a se sentir confortável? Áreas de piscina, varandas de apartamento que sejam abertas, a gente pode explorar essas soluções de revestimento externo que tenham propriedade um pouco parecida com o que a gente viu nas cortinas em relação ao controle da luz com os tecidos, a gente pode fazer esses fechamentos de várias formas, nessas duas fotos a gente está vendo o produto aplicado aqui do lado direito que a gente chama de todo vertical, que é meio parecido com o rolô externo para fechamentos de varandas, e a gente vai entender que a gente pode ter ele mais transparente ou menos transparente, você pode se sentir mais integrado, ele pode levar diferentes níveis de proteção para esse espaço, de proteção solar e de conforto térmico também. Do lado esquerdo, a gente tem a aplicação do toldo horizontal, que você pode aplicar debaixo de coberturas de vidro ou outro material, mas ele também pode ser utilizado por cima da cobertura. Como ele é um toldo e os tecidos são resistentes para áreas externas, você pode utilizar por cima e a gente vai entender também que quando você coloca a proteção solar antes do vidro, você tem um impacto diferente de você colocar depois do vidro, quando você já tem o efeito estufa. Na questão térmica, isso tem um impacto significativo. E temos também os toldos de braço. Os toldos de braço podem ser de braços articulados, onde você tem uma única fixação aqui na parte superior e o braço vai funcionar de forma articulada, com o cotovelo articulado, e aí a gente vai entender em que tamanhos e como isso pode ser utilizado. E o toldo pivotante, onde nós temos duas fixações. A gente trabalha aqui com a fixação superior do toldo e a fixação do braço, que pivota 90 ou 180 graus. Então, aí você precisa cuidar do espaço onde vai ser aplicado esse produto para que a gente possa entender se tem espaço para que o toldo possa funcionar adequadamente, considerando o ponto de fixação do braço até o ponto de fixação do toldo, para que ele não articula. Nesse caso, ele vai subir retinho e a gente precisa de espaço de fixação. Então, são várias formas de aplicação de soluções externas, onde a busca é que a gente tenha conforto nessas áreas externas, mas também conforto dentro de casa, dentro dos espaços. Aqui a gente tem uma foto que mostra muito isso. Aqui o toldo foi aplicado na parte externa da casa para que você tenha essa sombra, esse conforto na varanda. Porém, quando a gente olha aqui para o ladinho esquerdo, que a gente vê a porta aberta, provavelmente de uma sala ou de um quarto, você está promovendo uma sombra para a sua varanda, mas que essa sombra está levando a proteção para dentro da casa também. Então, nesse caso, o quarto ou a sala podem ficar abertos, com ventilação, ar-condicionado desligado, para que você tenha momentos diferentes de uso desse espaço com conforto. Você não precisa ficar necessariamente fechado com o ar-condicionado para ter conforto e uso desse espaço. Então, acaba que o toldo, ele dá uma amplitude de uso de espaços, uma amplitude de integração entre o espaço interno e externo, com muita proteção e conforto. visto esse ambiente visto de dentro para fora, a gente vê muito isso. A gente tem aqui o toldo aplicado, a varanda sombreada, mas o espaço interno também está protegido e confortável a ponto de você utilizar o espaço com as portas abertas. Quais são os tamanhos possíveis para que a gente possa fazer essas soluções? A gente vai ter uma diversidade de medidas máximas para cada tipo de produto que eu mostrei para vocês, mas o fato é que num toldo, num toldo de braço articulado, por exemplo, nós podemos chegar a 12 metros de largura, de extensão, por uma projeção com um braço de até 4,10. Ou seja, dá para fazer sombreamentos de fachadas de forma muito significativa com esses produtos, principalmente para áreas de piscina, onde a gente tem medidas maiores a ser consideradas, às vezes, para sombreamento. Vamos entender como nós podemos trabalhar com cada solução e como vocês podem explorar essas tecnologias. Os toldos verticais. Toldo vertical é como se fosse um rolô externo, na verdade. Ele parece um rolô externo. O tecido enrola e desenrola de um tubo e você faz esse fechamento de varandas, de espaços externos, para que você possa, por exemplo, tomar café da manhã nessa varanda, mesmo com a incidência do sol. Então, você cria um cenário externo que não é fechado com vidro. Essa varanda podia ser, por exemplo, fechada de vidro, mas ela é toda aberta. Então, no momento em que eu tenho a insolação muito forte, fica desconfortável você ficar nesse espaço, tomar café da manhã nesse espaço, se houver o sol da manhã. Então, você desce esses fechamentos de tecido, no caso aqui a gente está falando de tela solar, para causar o efeito de sombreamento, de conforto de luz, mas também o filtro e o controle térmico desse espaço. O todo vertical pode ser utilizado de diversas formas. Para um fechamento de varanda, como a gente está vendo aqui, para causar só um efeito de sombra e proteção numa área de churrasqueira, por exemplo. Você pode fazer o fechamento de varandas, de apartamentos que não são fechadas de vidro com o sistema de toldo. Então, você pode pensar... A gente vai olhar a casa de fora para dentro também e proporcionar momentos e sensações diferenciadas ao longo do dia em vários espaços, não só dentro de casa. Aqui, por exemplo, a gente está vendo que... Vocês perceberam que a gente já tem um pouco mais de visão através desse tecido? Aqui, a gente está falando de tela solar também. Por que é diferente da visão que a gente está vendo desse tecido mais claro? Quem assistiu o treinamento de tela solar comigo, no primeiro dia que a gente fez o treinamento, vocês vão lembrar do quanto que a gente falou da importância da cor do tecido para que a gente tenha impacto de diminuição de ofuscamento e abertura de visão. Então, para os toldos, mais importante ainda, se você quer que o tecido faça o papel da proteção solar e do equilíbrio do calor, porém, ele não seja uma barreira muito significativa de visão com o externo, para que não vire uma caixa, um elemento muito opaco que não permita que você veja tanto através do tecido, quanto mais cor você der para a tela solar que você estiver utilizando no toldo, mais transparente a tela solar vai ficar. Olha só o resultado da aplicação desse toldo marrom que a gente tem aqui na tela solar mais escura, e olha o nível de integração, de transparência que o tecido te dá com a área externa, protegendo essa área gourmet que está na varanda da casa. De que forma que esse toldo é preso? Vocês estão vendo que a gente está vendo essas molinhas aqui presas no trilho inferior. Para que servem essas molinhas? Então, o toldo vem desenrolando do tubo, você vai fazendo isso com uma manivela ou com o sistema de motorização. A gente pode trabalhar com os dois modelos, a gente vai falar um pouco sobre o cuidado em relação a isso, a motorização. Mas você vai desenrolando o toldo até que ele chegue aqui perto do piso. Não sei se dá para ver aqui, mas tem uma chapinha aqui, que é uma pecinha metálica que fica presa no piso, e aí essa mola vem e é presa nessa chapinha. Para quê? Para que o toldo possa ficar mais resistente à ventilação e à ação de ventos fracos. Então, o toldo vai se movimentar, mas a mola vai tensionar e vai segurar o efeito do toldo aplicado nessa questão. E o que é essa barrinha que está aqui, abaixo do trilho? Porque nessa outra foto que a gente viu aqui, ele não tem, está vendo? Ele não tem essa barrinha. Aqui eu só tenho a molinha que vai ser presa aqui nessa peça de baixo. Por que aqui tem essa barrinha? E para que serve essa barrinha que a gente chama de franja do toldo vertical? Porque, olha só, vamos analisar essa foto aqui. Então, o toldo está aplicado nessa parte lateral da varanda, que é aberta, ele desceu, olha aqui, a molinha foi presa aqui nesse trilho, no chão, mas depois que você prende a molinha aqui na pecinha do chão, você faz um tensionamento da mola para o tecido ficar esticadinho. E aí fica um espaço entre o trilho inferior e o piso, correto? Então, imagine o seguinte, se, por exemplo, começa a chover um pouquinho aqui nesse dia, o que pode acontecer? Pode entrar um pouquinho de água aqui dentro da varanda. Então, você tem a opção sempre de que, quando você usa essa franja, a hora que o toldo está todo abaixado e preso aqui no piso, se começar a chover, a água vai escorrer pelo tecido e vai escorrer pela franja. Aí você consegue inibir um pouco mais a entrada da chuva aqui na varanda. Então, para isso que serve essa franjinha que vocês podem solicitar como opcional do produto. Se não, ele fica assim mais clean, sem a barra e tem essa proporção de como se fosse um rolô externo mesmo. Aqui, olha, no lado esquerdo, vocês estão vendo a manivela que está presa no toldo, porque esse toldo é manual. Então, você vem aqui com a manivela, você vai girar a manivela e você vai subir e descer o toldo. Quando, se você não quiser deixar a manivela penduradinha aqui do lado do toldo, você pode desencaixar. Essa manivela, ela encaixa e desencaixa e você pode guardar isso num outro cantinho dentro de um armário e você só vai colocar a manivela no produto novamente quando você for utilizar o produto. Ela não necessariamente precisa ficar sempre pendurada no toldo, tá bom? Aqui, eu tenho uma foto que mostra para vocês a aplicação do toldo vertical numa fachada de um prédio, como o padrão do prédio. Aqui, esse prédio, ele não foi fechado de vidro, o que é mais comum hoje, né? Que todos os apartamentos fechem as varandas de vidro. As varandas são todas abertas, mas para aquele momento em que você quer usar a varanda com um pouco mais de conforto em relação à ação do sol, à temperatura e à proteção de UV dentro do seu apartamento, esses toldos, eles podem ser abaixados e percebam que na lateral dos toldos eu tenho os cabos. São cabos direcionadores. Para quê? Para que eu possa deixar o toldo parcialmente recolhido. Porque naquela opção da mola, se você quiser deixar o toldo parcialmente recolhido, não tem nada que segure a ação do vento, por exemplo. Então, o toldo, ele fica solto e ele vai ficar balançando. Então, se você quer usar o toldo em alturas diferentes ao longo do dia, para você ir controlando melhor o sombreamento que esse produto vai fazer para a sua varanda, para a sua casa, para o seu apartamento, então, a gente pode utilizar ao invés daquela molinha aqui na parte de baixo, a gente vai usar esses cabos laterais, o trilho vai ser preso nesse cabo lateral, aqui, um componente na lateral do trilho, que vai subir e descer o toldo, direcionado por esse cabo, e quando você parar o toldo assim, parcial, como a gente está vendo aqui nessa foto, o cabo segura mais a ação da ventilação e do vento, começa a ventar um pouquinho, o cabo não vai deixar que o toldo fique balançando muito dentro desse espaço. Então, você tem um controle maior dessa ação. Olha aqui nesse projeto, por exemplo, desse hotel, onde a gente tem aqui os toldos recolhidos, presos aqui nessa estrutura, e a gente tem, olha, os cabos na lateral. Aqui foi utilizado cabo e franja, está vendo? Por quê? Então, quando eu desço todo esse toldo até o chão, a franja fica para o lado de fora, e aí, se chover, a água vai ser jogada para fora, e não para dentro do espaço. E o cabo permite que esse toldo possa ficar parcialmente recolhido ao longo do dia, baseado no ângulo de como o sol vai atingir esse espaço, vai entrar nesse espaço. e por que que a questão do cabo também é importante para o acionamento? Eu vou voltar aqui rapidinho, só para buscar um conceito para vocês. Imagine o seguinte, Vivi, você falou que o toldo também pode ser motorizado, correto? Se o toldo pode ser motorizado, ótimo, e eu não vou ter mais essa manivela, eu vou ter um motor dentro do tubo que você vai acionar o toldo pelo controle remoto. Só que o toldo aqui está preso por essa mola. Se alguém esquecer e apertar o controle remoto antes de desprender o toldo aqui, pode acontecer um problema, né? Por quê? A pessoa esquece, aperta o controle remoto para recolher o toldo, o toldo está preso, o que vai acontecer? Ele vai começar a subir, a mola vai estar presa, pode danificar o produto, pode danificar a tela, que pode rasgar com a velocidade que o toldo vai ser puxado pelo motor. Então, para evitar isso, porque você pode falar assim, ah, mas a gente vai tomar cuidado, o cliente toma cuidado, o cliente se compromete em tomar cuidado. Ok, a gente pode ter esse compromisso firmado com o cliente, mas, na verdade, num momento de interação com a família, com amigos, com música, as pessoas acabam esquecendo, muitas vezes, de que o toldo está preso. Para evitar esse tipo de risco, quando nós formos trabalhar com especificação de toldos verticais motorizados, a melhor indicação é que a gente fique com o cabo lateral, porque aí ele sobe e desce livre. Então, não vai ter o risco de, na hora que você apertar o controle remoto, ele não está preso lá nas molas, ele está só preso nesses cabos laterais. E aí ele pode subir e descer tranquilamente, sem o risco de tentar recolher o toldo com o trilho inferior preso no piso. Então, esse é um sistema de segurança que existe para toldos motorizados para evitar o risco de recolhimento do produto com o produto preso no piso com as molinhas. Ok? E aí, outra coisa que eu queria ressaltar para vocês é que, nesses casos de toldo motorizado, nós podemos trabalhar também com o sistema de segurança de detectores de vento, sensores de vento, tá? Porque uma coisa importante da gente ressaltar, esses produtos estão na área externa, eles aguentam a ação da chuva e do vento? Aguentam, mas eles têm limites, né? Porque se é um vento muito forte, o que vai acontecer aqui nesse caso? O toldo vai começar a fazer o efeito vela, assim, o vento vai empurrar o toldo para um lado e para o outro. Então, em casos, nesses casos, acima de 30 km por hora de vento, é recomendado que os toldos sejam recolhidos, tá? Então, não é uma fachada fixa que aguenta todo tipo de ação de vento e de chuva, e às vezes vento e chuva junto. Então, você tem que ter esse cuidado e um dos sistemas de segurança que são oferecidos são os sensores de vento que são programados para, junto com o motor, a gente aplica esse sensor de vento na fachada, a hora que ele chegar, que ele admitir ali, que ele sentir a ação do vento na velocidade máxima permitida que é programado pelo sensor de vento, ele manda uma informação por radiofrequência para o toldo para ele recolher sozinho. Então, mesmo que o cliente esqueça, que a pessoa esqueça que o toldo está lá no vento muito forte, o sistema de vento vai fazer esse recolhimento automático para que o produto não seja danificado. Ok? Então, aqui a gente tem uma foto de aplicação do produto, de padronização das fachadas, eu mostrei uma padronização de fachada de prédio para vocês, de apartamento, e aqui uma padronização de fachadas de uma casa. E olha só como a aplicação do produto gera sombreamento e conforto para as varandas, esses espaços externos para que as pessoas possam ter momentos com a família, com os amigos, mesmo ao longo do dia, no momento em que o sol está agindo nessas fachadas. Depois que o sol diminui, que você já tem uma temperatura menor, você recolhe o produto e fica com a fachada toda livre de integração aí com a área de lazer. Uma outra opção que é possível para todos verticais são guias com zíper. Para quê? para que a gente possa ter uma resistência um pouco maior em relação ao vento com a aplicação desse produto. Então, o que acontece aqui? Aqui o tecido ele é preso dentro dessa guia lateral, tá? Então, você não tem fresta lateral, o tecido ele encaixa dentro desse perfil lateral e ele é preso com um zíper para que você tenha para que esse tecido não escape da guia, você tenha uma resistência significativa de ventos de até 70 quilômetros por hora com a aplicação desses produtos na fachada. E aí, você pode considerar, ele parece um rolô blackout, sabe o rolô blackout que a gente utiliza como cortina? Ele pode ser utilizado pela fachada. no blackout e na tela solar. E aí, tem um ponto importante que a gente deve considerar. Quando o produto ele é aplicado na fachada como elemento externo em tela solar, a tela solar vai tratar a radiação e a invasão da radiação no ambiente antes da radiação encostar no vidro. Então, a gente consegue melhorar o conforto térmico do espaço interno com a aplicação de produtos externos por fora e não por dentro. Porque o que acontece? Lembra quando eu falei no treinamento de cortina? A cortina, ela não tem o poder de expulsar o calor. O que a gente consegue com a cortina é que ela seja uma barreira eficiente para que? A hora que a radiação encosta no vidro numa fachada ensolarada como essa. A radiação encostou no vidro, o calor começa a invadir, começa o efeito estufa. Então, ele encontra a cortina de diversos materiais, de diversos formatos, de diversas cores que podem ter. Você vai ter performances diferentes, mas a cortina vai ser a barreira para segurar a invasão do calor, para que o calor invada de forma de uma velocidade menor, para que você gere um equilíbrio térmico dentro do espaço e uma melhor utilização do ar-condicionado, uma eficiência melhor no equipamento, no uso do ar-condicionado. Então, você gera conforto térmico com cortina dessa forma. Agora, se você aplica essa cortina externa ou esse todo externo por fora do vidro, a tela solar vai fazer o filtro e ela vai já fazer esse trabalho antes da radiação encostar no vidro. Aí, a gente consegue um conforto térmico melhor e um controle da radiação melhor para dentro dos espaços. Então, é uma possibilidade que vocês devem considerar. Às vezes, não tem espaço dentro do cortineiro para colocar o produto ou não foi previsto a aplicação de um produto blackout dentro do espaço, precisaria de um espaço no cortineiro para fazer isso, considerem a possibilidade de ter um produto aplicado pela fachada também. Isso está disponível. Nós utilizamos aqui no Brasil essa solução instalada tanto internamente como cortina, tanto solar como blackout por causa da estrutura dela. Ela é muito bem resolvida, vem com a caixa, com as guias, exatamente como a gente está vendo aqui. Um produto que, tanto na fachada como internamente, é muito bem resolvido a questão estética. Então, você consegue aplicar das duas formas. Mas, considerem essa possibilidade de aplicar de forma externa também para ter mais espaço ou quando você não tem espaço dentro do cortineiro. Aqui, a gente tem o produto com as guias e a caixa aplicada nessa situação de varanda externa integrada com a área de lazer e uma vista incrível dessa casa. Então, aqui, o tecido escuro foi escolhido com um propósito importante. Quando o tecido escuro desce, ele faz a proteção e o equilíbrio do calor para que as pessoas possam se sentir mais confortáveis dentro dessa varanda. Porém, mesmo com o tecido fechando essa área externa, ele vai ser um elemento de visão pequeno, de barreira de visão pequeno para essa vista que não precisa ser fechada. Muito pelo contrário, quanto maior a integração ao longo do dia, melhor. Então, o tecido escuro, ele permite que você veja melhor através do tecido, mas que consiga usar esse espaço com sombreamento e uma proteção solar significativa. E aí, olha só, as caixas, as guias, o trilho são brancos, indo de encontro com a esquadria da casa e o tecido é escuro para que você tenha uma maior visão e controle de luminosidade e temperatura dentro da varanda. Ok? Sobre os toldos pivotantes, aí a gente vai olhar aqui para fora da casa e vai esses toldos vermelhinhos aqui. Então, o toldo pivotante, ele é um toldo super interessante tanto para o residencial como para o comercial, porque ele permite que você faça um sombreamento externo da fachada, você pode abrir a janela para ter ventilação, mas você não perde o sombreamento que é feito pelo toldo que está aplicado na fachada. A questão aqui é que nós temos dois pontos de fixação. o ponto de fixação do toldo na parte superior e o ponto de fixação do braço. Esse braço ele está disponível em vários tamanhos, então vai depender do quanto você quer de sombreamento, né? A gente pode chegar aqui a braços de até 1,80m de comprimento e aí você vai selecionar qual vai ser o ponto de fixação do braço. Uma dica sempre importante é não deixe esse braço na altura de passagem das pessoas se for uma área onde as pessoas vão ter acesso, né? Então, como aqui na fachada dessa loja, então o braço foi colocado bem acima da altura de passagem aqui das pessoas para que não seja um obstáculo, isso é importante, então geralmente pelo menos 2,10m do piso para que esse produto não seja um obstáculo e se você escolheu o toldo de 1,80m de comprimento, por exemplo, a questão é do ponto de fixação do toldo, do braço, desculpa, até o ponto de fixação do toldo, vai ter 1,80m para que o toldo seja pivotado para cima? Porque o braço não vai dobrar, aqui o braço ele vai subir retinho, então são cuidados de análise que as nossas revendas autorizadas junto com vocês vão estudar a aplicação do toldo para que a gente entenda se não houver espaço, a gente diminui um pouco o tamanho desse braço, a gente vai encontrar um caminho de aplicar o produto da melhor forma possível para que o objetivo seja alcançado, esse é um dos produtos mais indicados entre custo e benefício para fachadas de lojas, para entrada de lojas, de restaurantes, e por quê? Porque você pode ter o sombreamento das fachadas, principalmente de vitrine, sem comprometer a visão da vitrine e da loja. Pensem o seguinte, quando a gente tem um ponto comercial com uma fachada de vidro significativa e que você faz a proteção por dentro, você coloca uma cortina ou uma persiana por dentro, quando você desce esse produto por dentro, você inibe a visão do cliente para esse estabelecimento comercial. Mesmo a tela solar, que é mais transparente, de fora para dentro, ao longo do dia, vai se ver muito pouco da loja ou do restaurante ou de qualquer ponto comercial que você esteja fazendo esse revestimento interno da vitrine. Então, o ideal, quando a gente fala de vitrine, a vitrine precisa estar aberta para que as pessoas enxerguem a loja, que elas interajam com os produtos que estão expostos na vitrine. Então, o ideal é que a gente considere o sombreamento através dos toldos. Uma das formas é com o toldo pivotante, como a gente está vendo aqui. Aqui, esse material está aplicado em uma porta e aqui em cima, vocês estão vendo que foi colocado essa caixinha por cima do toldo, que nós chamamos de cobertura, algumas pessoas chamam de rufo. Para que é aplicado essa caixinha por cima do toldo? Para que, no momento de chuva, por exemplo, se a pessoa está debaixo do toldo, esperando a porta abrir do estabelecimento, pode ser um exemplo, se estiver chovendo um pouquinho, a água não vai descer por trás aqui do toldo, porque a cobertura vai inibir a passagem de água por trás do produto. Se não aplicar essa caixinha, você fica com o espaço atrás do toldo e aí a água vai escorrer aqui por trás. Então, são dicas de utilização que a gente vai trabalhar personalizado para cada oportunidade de aplicação de produto. Agora, o toldo articulado ele é ainda mais interessante que o pivotante porque ele não tem dois pontos de fixação, ele só tem o ponto de fixação superior. Os braços, ao invés de ser pivotantes, que eles vão descer retinho, eles vão ser articulados. Então, o braço é preso na parte superior aqui do toldo e ele vai ser tensionado e ele vai fazer a abertura e fechamento do tecido através dessa articulação do cotovelo articulado que os braços possuem. E olha só que bacana o que essa foto nos mostra, é exatamente uma das importâncias que a gente viu no começo da apresentação. Você tem aqui um living com a porta aberta para a ventilação, para a integração maior com o externo, mas foi considerado a aplicação do toldo aqui bem em cima da porta para que esse produto faça o sombreamento e permita que esse espaço seja utilizado em momentos do dia aberto, mas sem abrir a entrada da insolação dentro da sala. Você faz o sombreamento externo e permite que esse espaço seja utilizado o mais integrado possível com ventilação, mas não desprotege os móveis e tudo que você tem dentro desse espaço. Por exemplo, nessa outra foto aqui, há um espaço gourmet, totalmente integrado com a área de lazer, todo de vidro, com uma vista incrível, como a gente está vendo aqui, bem integrada à natureza, com a incidência solar nessa fachada toda de vidro, isso vira uma estufa, fica praticamente impossível de utilizar esse espaço fechado apenas com o vidro. Então, o que a gente pode pensar inicialmente é vamos colocar cortinas solares por dentro para que no momento do sol essas cortinas possam fazer o fechamento, o revestimento do vidro por dentro e esse espaço seja utilizado com ar condicionado de forma mais aconchegante. Mas e a integração com esse verde, com essa vista, com essa natureza onde esse projeto foi colocado? Quando você fecha esse espaço com cortina, você acaba inibindo um pouco essa integração. A cortina vai ser uma barreira de visão. Quando você aplica essa solução do todo articulado em toda a fachada de um espaço como esse e você faz esse sombreamento externo, você pode abrir as portas aqui desse espaço, deixar esse espaço totalmente integrado com a área de lazer, com o verde, com a natureza que você tem aqui do lado de fora, utilizando o espaço de forma confortável, porque a sombra está sendo feita pelo todo e você pode criar uma integração maior desse espaço com a área de lazer e com as pessoas que estão circulando entre os dois espaços. Percebam, não é que é errado utilizar a cortina nesse espaço, a cortina é uma das soluções que você poderia utilizar para que você use o espaço fechado, climatizado, fechado, com conforto. Agora, quando você aplica o todo, você abre as portas, desliga o ar, integra esse espaço com a área de lazer, você não tem mais nenhuma barreira de visão de integração com a natureza que você tem do lado de fora e permite uma integração maior, uma utilização diferente dessas áreas mais integradas, com o verde, por exemplo. Aqui nós temos um apartamento, a mesma situação, só que no outro contexto de projeto. Tem aqui o todo aplicado para fazer o sombreamento dessa varanda, que permite também o sombreamento para dentro da casa, você gera um espaço confortável, aconchegante, você pode ficar nessa varanda sem a ação do sol diretamente em cima das pessoas, você cria esses efeitos de sombra, mas essa sombra também é levada para dentro da casa, então você pode, dentro do apartamento, você abre as portas e utiliza o apartamento mais arejado com a a a da ventilação. E aí, o que eu queria mostrar para vocês é que esse ângulo em que o todo ele é aplicado, isso é regulado, tá? Então, o todo articulado, ele nunca vai ficar 100% retinho, como é o todo horizontal, ele sempre vai ter pelo menos nove de ângulo, nove graus de ângulo, mais ou menos. E quanto mais ângulo você vai dando para o todo, menor vai sendo aqui a sombra que ele vai proporcionar, tá? Então, a gente precisa estudar com vocês sempre qual vai ser o tamanho da sombra que você quer projetar versus como esse todo vai ficar angulado nessa fachada para que ele fique fora da altura de passagem das pessoas, mas que ele faça uma sombra significativa no espaço onde você quer usar. Então, esse estudo vai ser feito sempre baseado em como as pessoas desejam usar, qual é o tamanho que o todo precisa ter, qual o tamanho do braço para que a gente possa fazer essa especificação técnica junto com vocês. existem opcionais que são oferecidos junto com o todo articulado para dar uma mobilidade para flexibilizar melhor o uso desse produto. Por quê? Numa fachada comercial, por exemplo, ao longo do ano, o ângulo do sol pode entrar de forma diferente dentro do espaço. E aí você aplica o todo com um determinado ângulo para um determinado momento do ano, mas os meses vão passando e à medida que os meses vão mudando, o sol pode entrar de forma diferente dentro do espaço. Então o vario-sun é uma opção de variedade de ângulos que você pode colocar o todo. Então você pode deixar ele inicialmente mais suspenso com ângulo menor, mas dependendo do horário do dia, você vem aqui no todo e você mexe, o próprio cliente pode mexer no ângulo em que esse todo está, aumentando o nível de sombra no espaço interno, protegendo melhor o espaço interno da ação do sol daquele momento específico. Depois que essa situação passar, você volta o todo para a situação original. Então isso é uma possibilidade que dá uma flexibilidade maior do sombreamento das fachadas. Uma outra opção bacana é depois que você termina de abrir o todo, que o braço foi totalmente tensionado, o todo articulado está aberto, você pode descer uma franja de tecido aqui do trilho frontal do todo, para que você também possa fazer essa cobertura frontal do espaço. Então isso também permite uma sombra adicional. Depois que o todo abriu, ainda está, dependendo do ângulo que o sol está entrando nessa varanda ou nesse espaço. Você ainda tem a som do sol, você desce uma franja frontal para que você tenha um nível de proteção maior pela frente do todo também. Essa é uma possibilidade bem bacana. Uma outra opção é a gente utilizar também essa haste frontal para dar uma resistência um pouco maior para todo aplicado em relação a vento. Por que? Se esse todo fica solto no ar, se você tem uma circulação de ar ou ventos mais fortes nesse caso, a haste vai dar um equilíbrio maior para que o todo não fique balançando muito com o vento. Então, você cria uma estabilidade da aplicação do produto nesses espaços. Lembrando que em casos de ventos fortes acima em média de 30 quilômetros por hora, esses produtos precisam ser recolhidos. Eles podem ser feitos de forma manual com a manivela como a gente viu nos toldos verticais ou motorizados e no motorizado o sistema de segurança que você trabalhe com os sensores de vento. Porque imagine o seguinte, olha essa cobertura. Em determinado momento começa a ventar mais forte e o único ponto de fixação do todo é essa parte superior. Então, o vento bate aqui, às vezes de baixo para cima, de cima para baixo e esse todo começa a balançar. Então, ele vai ter uma resistência, ele tem um limite de suportar a ação do vento. Então, deixa lá a pecinha, o sensor de vento programado para que a hora que ele detectar a velocidade do vento acima da capacidade que o todo consegue suportar, ele mande por radiofrequência informação para o motor e diga, olha, recolhe, porque o vento está muito forte. Um exemplo. Esse é o entendimento do sensor com o todo, recolhe, senão você vai ter problema. Então, aí, ele vai recolher e você vai ter a segurança, tanto das pessoas, como para o produto desse tipo de situação. E os toldos horizontais são esses toldos para tetos, clarabóias, tetos de vidro, onde você pode aplicar o produto, tanto por cima da cobertura, como a gente está vendo aqui, como por baixo da cobertura. Então, é um produto todo estruturado, com guias também, esses perfis laterais, o tecido é encaixado, tensionado, para trabalhar dentro desse requadro. Você tem a parte superior, que é onde ficam todos os componentes do produto, os trilhos laterais, para direcionamento e tensionamento, e o trilho inferior, que vai esticar a tela. Então, a gente tem aí acabamentos muito bem resolvidos na questão estética, do design do produto, para que tanto, mesmo que o produto seja aplicado internamente no ambiente, você tenha a questão estética muito bem resolvida. Você também pode utilizar esse acabamento de piso, nessa estrutura de piso, para criar espaços externos mais aconchegantes. Você pode prender o toldo, digamos que você tenha só a parte que prende o toldo, que é a parte da fachada da casa, mas para frente você não tem nenhuma estrutura, então a gente pode aplicar o toldo com essa solução para que você tenha um espaço maior de sombreamento considerando uma estrutura horizontal. Então aqui a gente tem algumas fotos desse produto aplicado, na foto do lado esquerdo a gente tem ele aplicado por cima do telhado, então aqui vocês vão ver essa parte branca que está presa aqui em cima da madeira, olha só, então ela faz esse sombreamento da varanda, então aqui olha, com a varanda sombreada você pode abrir as portas e utilizar os quartos ou a sala de forma mais arejada, de forma mais tranquila e aqui também olha, nessa parte na foto do lado direito a gente tem as estruturas aqui que são essas estruturas brancas que são da casa, que foram criadas para o apoio do e o todo ele também vem aplicado por cima aqui da estrutura da casa aqui a gente não tem vidro o produto está sendo o o fechamento dessa varanda a gente não tem nenhum tipo de vidro ou material para fazer o teto é só realmente para fazer o sombreamento e criar o conforto térmico visual e de proteção UV debaixo dessa varanda aqui uma outra aplicação aqui com o piso olha aqui a gente tem o todo apoiado aqui na opção do piso então você tem aqui essa estrutura nas duas laterais então o todo foi preso na fachada aqui da casa com dois pilares para piso a estrutura ela foi criada para que você fizesse o sombreamento e criasse o aconchego para essa varanda sobre as telas quais são os tecidos disponíveis que você pode aplicar em todas essas soluções externas nós temos tela acrílica tela solar o cristal que é de PVC é uma tela mais plástica e o dinmalt também é uma mistura de PVC com poliéster então a tela acrílica ela é 100% de fio acrílico ela não tem transparência mas ela tem um toque de tecido ela tem um toque mais têxtil vamos dizer assim mas é tão eficiente para questões térmicas e de proteção de UV quanto a tela solar ela não vai ter a transparência da tela solar porém ela é altamente resistente à proteção de UV permite circulação de ar pelo tecido ela não é impermeável então ela permite circulação de ar pelo tecido o que aumenta o conforto térmico o conforto que as pessoas vão sentir debaixo do todo na sombra que o todo vai promover e ela também tem um tratamento especial que aumenta a repelência à água então o todo está aberto o todo de braço está aberto começa a chover um pouquinho em cima do todo até ela vai molhando ela vai encharcando mas a água ela não passa diretamente pelo todo só depois que ela estiver bem encharcada que ela pode começar a gotejar mas você tem um tratamento na tela que tem essa repelência à água e você tem uma resistência muito grande em relação a essa situação a tela solar ela é composta de fibra de vidro com PVC e assim como nós temos todas as propriedades do tecido solar para a cortina nós vamos levar essas propriedades térmica visual de UV também para os toldos e você tem uma variedade bem bacana de tecidos aqui como por exemplo o marrom que a gente viu lá naquela varanda totalmente transparente que vai te dar transparência que vai te dar o filtro de UV de até 95% que vai equilibrar o calor dentro da sua varanda que vai proporcionar que você tenha vários momentos de conforto e de emoções diferentes dentro desses espaços lembrando sempre que quando a gente estiver falando de tela solar quanto mais escura for a tela mais visão você vai ter através do tecido a tela cristal vinílica ela é 100% PVC e você vai encontrar ela com a trama e ela totalmente lisa que é aquele plástico transparente o PVC totalmente transparente então você tem opções para principalmente esse tecido é utilizado mais nos todos verticais para fechamento de espaços onde você não quer que tenha a incidência de chuva porque como ele é 100% PVC ele é impermeável a chuva não passa pelo tecido e quem busca também visibilidade mas lembrando né que quando você fecha um espaço totalmente de PVC você vai ter um impacto de calor significativo se você comparar o efeito de uma tela 100% PVC com uma tela solar na questão térmica eu diria que não dá nem para comparar então a tela cristal ela é mais baseada mesmo para quem quer visão mas também quer um tecido impermeável que a chuva não passe pelo tecido mas conforto térmico você não vai ter imagina você fecha um ambiente não sei se alguém já passou por essa situação por exemplo você está num restaurante ou num bar começa a chover um pouquinho aí eles descem os todos de plástico se for a tarde que tenha um pouquinho de sol você começa a sentir mais calor porque começa o efeito estufa do fechamento de um espaço com mais plástico a tela solar ela tem o PVC mas ela tem uma trama aberta o tecido respira então ele promove um conforto térmico muito significativo o que a tela cristal não vai te oferecer então são performances e objetivos diferentes e o tecido de malte que é também revestido de PVC mas ele também tem poliéster na composição ele não é um blackout ele não é um blackout total mas ele oferece uma privacidade bem significativa é uma tela também impermeável disponível em cores diversas para que vocês possam também trabalhar as cores detalhes das cores da fachada de um comércio de um estabelecimento comercial ou outras questões em relação a palheta de cores do projeto a tela as nossas telas tem tratamentos anti-mofo anti-UV laca de proteção contra a impregnação da sujeira mas é muito importante a gente ressaltar com vocês o seguinte começou a chover muito aí tem a incidência do vento também muito forte recolher o produto molhado ok recolher o produto molhado para segurança mas depois que a chuva passar o vento passar abra o produto e seque o produto sempre aberto deixa o tecido respirar nunca deixar o tecido muitos dias recolhido molhado porque aí a gente pode começar a ter a proliferação de mofo por exemplo que pode surgir nos tecidos porque ele ficou muito tempo fechado molhado né então passou a chuva passou o vento abre o todo deixa ele respirar deixa ele secar ao ar livre ok já caminhando aqui quase para finalizar com vocês eu queria hoje nós estamos encerrando nossos três dias de conteúdo para que passamos por todas as importâncias das cortinas das persianas e hoje dos todos e eu queria contar um pouquinho para vocês sobre a Hunter Douglas acredito que muitos de vocês já conheçam um pouco da nossa história a Hunter Douglas é um grupo multinacional holandês presente atuante em mais de cem países com mais de cem empresas coligadas ao grupo e nós completamos cem anos de história o ano passado o grupo foi fundado em 1919 então um dos nossos principais diferenciais o nosso compromisso com o mercado mundial e nacional é o desenvolvimento é a inovação pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para que a gente possa melhorar o conforto bem-estar das pessoas e que elas possam ter o melhor das suas casas o melhor das suas empresas proporcionar bem-estar para as pessoas através de produtos com tecnologia para proteção solar conforto térmico conforto visual conforto acústico não somente no olhar técnico em relação a solução da arquitetura a solução da proteção mas principalmente o olhar de como as pessoas vão viver melhor dentro desses espaços como uma empresa centenária com certeza na nossa história a gente já passou por diversos desafios econômicos políticos financeiros e ao longo dessa trajetória o nosso fundador ele escreveu vários princípios da nossa organização e eu separei dois desses princípios para compartilhar com vocês hoje porque eles foram escritos há tanto tempo mas nunca foram tão atuais o primeiro deles diz o seguinte negócios são pessoas e a Hunter Douglas tem uma cultura de empreendedorismo profissional que com certeza é a nossa grande vantagem competitiva no mercado nacional mundial são as pessoas que escrevem a nossa história direta ou indiretamente conosco são as pessoas que impulsionam a nossa organização e que a única certeza é a mudança mais do que nunca a habilidade em sobreviver e distinguir-se depende da nossa flexibilidade e disposição em adaptar-se em um mundo em constante mudança acreditamos que as pessoas são a verdadeira força de nossa organização elas idealizam produzem montam e vendem nossos produtos tornando possível resultados cada vez mais inovadores e um sucesso contínuo Hunter Douglas é hora de olhar além de deixar a luz entrar sem deixar a esperança ir embora de se abrir para novas experiências sem se fechar para o que a gente já tinha de bom e tornar isso ainda melhor lembrar de brindar celebrar dançar se emocionar de cuidar mais de nós mas também dos outros ver que cada novo dia bom ou ruim passa e no fim refletir como tudo isso nos fez ver além de nós mesmos nos fez olhar quem está do nosso lado apoiar quem está por perto e agora são as empresas que estão precisando do seu apoio compre do comércio local divulgue o trabalho dos empreendedores incentive o consumo de marcas que você gosta são mais de 100 milhões de trabalhadores na luta são milhares de empresas enfrentando uma grande batalha ajude o mercado a se recuperar todos ganham quando a gente fortalece nossa economia contamos com você que seja o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL